Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes de princesa. Sabe aqueles perfumes que a gente tira a tampinha do frasco, sente a fragrância e já faz aquela associação? A gente já pensa assim, nossa mas que perfume com cheiro de princesa, de tão delicado que ele é? Então, no vídeo de hoje é esse tipo de perfume que eu vou mostrar pra vocês. Perfumes delicados, românticos. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo e forem novos por aqui, já corram e se inscrevam aqui no canal. Aproveitem também, já ativem as notificações clicando no sininho aqui embaixo, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo vocês vão ficar sabendo. E esse mês de abril estamos tendo VEDA aqui no canal, que são vídeos novos todos os dias. Aproveitem também, já deixem o like de vocês logo no início do vídeo mesmo, pra não deixarem lá pro final e acabarem esquecendo. E agora venham comigo! Bom gente, eu não poderia começar esse vídeo com outro perfume que não fosse o Miss Dior Absoluta Le Blooming. Que é esse floral frutado maravilhoso. Ele é um eau de parfum de presença, que fixa muito e projeta bastante também. Então quando você passar, você vai deixar seu rastro. Eu amo perfumes assim, gente. E ele é super romântico, sabe? Ele é maravilhoso. Ele é marcado pelas notas de framboesa e de cassis. Ele é incrível. Então se você gosta de perfumes docinhos, mas docinhos equilibrados, vale a pena conhecer esse aqui. Porque ele tem um azedinho também, que quebra aquela doçura do perfume. Então ele fica um perfume super equilibrado, doce na medida. Ele é maravilhoso. Vamos agora ao segundo perfume do vídeo, que também é um floral frutado de presença, gente. Que é o Chance O Tembré de Chanel. Esse aqui é um eau de toilette maravilhoso, gente. Mas não se enganem, tá? Porque mesmo sendo o eau de toilette, ele fixa e projeta muito. Esse também é um perfume que deixa rastro. E ele é impressionante, gente. Porque eu uso esse perfume aqui e ele fixa na minha pele mais de 12 horas, sabe? Quando eu vou tomar banho, bate o vaporzinho do chuveiro, eu sinto esse perfume. Quando eu abraço alguém, a pessoa vai embora com o meu cheirinho, gente. Ele é um perfume impressionante. E ele é maravilhoso. E eu olho pra ele e eu já penso, gente, que perfume romântico, delicado. Ele é maravilhoso, gente. Que perfume incrível. Ele é marcado pelas notas de toranja, marmelo e íris, sabe? Ele tem um fundo atalcadinho também, mas bem leve, sabe? É um perfume maravilhoso e que vale a pena ser conhecido se você não conhece ainda. E o próximo perfume já é um perfume que você olha pra ele. Antes de borrifar o perfume, você já pensa que perfume de princesa. Que é o My Burberry Blush. Esse perfume aqui, ele é incrível, gente. Desde o frasco até a fragrância. Ele é aquele perfume feito pra agradar, sabe? Que perfume delicioso. Marcado pelas notas de maçã verde, de jasmin. Ele é incrível, gente. Ele realmente é um perfume de princesa, sabe? Ele é muito fácil de agradar. É um perfume maravilhoso. Super suave e fixa muito tempo na pele, gente. E agora chegamos ao último perfume do vídeo, gente. Não vou fazer suspense com vocês. É o Coco Mademoiselle, de Chanel. Esse perfume é um eau de parfum maravilhoso, gente. Ele é marcado pelas notas de flor de laranjeira e patchouli. É um perfume muito equilibrado. Um perfume elegante, sabe? Sofisticado, versátil. É aquele perfume que você consegue usar em várias ocasiões. Que você vai estar sempre bem representada pelo seu perfume. Ele é maravilhoso, gente. E ele é um perfume de princesa, sabe? Eu olho pra ele e eu consigo imaginar uma princesa usando esse perfume. Porque ele tem uma fragrância incrível, gente. Super marcante e delicada ao mesmo tempo, sabe? Ele é maravilhoso, gente. Ele é eau de parfum e ele fixa e projeta absurdamente. Esse aqui é aquele tipo de perfume que na minha pele ele dura até o dia seguinte, gente. Ele é incrível. Que performance maravilhosa esse perfume aqui tem. Bom, gente, me contem aqui nos comentários quais são os perfumes de vocês. Que são aqueles perfumes com cheirinho de princesa. Super delicados e românticos. Porque eu quero muito saber. Me contem também se vocês conhecem algum desses perfumes que eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje. Um super beijo e até a próxima.